Música Em menos de um mês, seis agrianos morreram em acidentes de trânsito fora do estado. A última vítima foi uma menina de apenas 5 anos de idade. O acidente foi registrado na BR-070, próximo à cidade de Primavera do Leste. Segundo informações, Gilberto Haddad, a esposa e a filha retornavam de Fortaleza, no Ceará. Um outro veículo, que vinha na direção contrária, invadiu a pista. Para evitar o choque frontal, Gilberto desviou e acabou perdendo o controle. A caminhonete ficou completamente destruída. Pela aparência do veículo, pela cinemática, dá para ver que foi um acidente daqueles bem complicados mesmo. E a gente sempre pede muita cautela ao pessoal que estão transitando aqui, principalmente pelo fato de não termos acostamento adequado na rodovia. Dificulta, numa situação de emergência, que o condutor faça uma manobra de escapar de algum acidente. E, infelizmente, essa caminhonete capotou aí. Com forte impacto, a garota Giovanna não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Tiziane Paula e Gilberto foram levados a um hospital e não correm risco de morte. Em menos de um mês, seis acreanos perderam a vida em rodovias federais fora do estado. Lembrando sempre que o trânsito aqui em Rio Branco, no estado do Acre, tanto em rodovias federais como no centro da cidade também, é um trânsito bastante lento, bastante leve. E, quando a gente vai para outros estados, a gente verifica que é uma diferença considerável, principalmente o trânsito de carretas, veículos mais pesados. Então, cabe aí toda uma orientação aos condutores que forem pegar seus veículos e seguirem em direção a outros estados, que tomem a devida cautela, que dirijam com o máximo de atenção. O traslado do corpo da menina será feito hoje. Já o velório e sepultamento devem ocorrer nesta quarta-feira.